O verão só começa em dezembro. A expectativa é de que a Bahia receba mais de 6 milhões de visitantes até abril do ano que vem. Somente pelos cruzeiros devem ser 440 mil viajantes em nosso estado. O setor de turismo gera um efeito cascata, abrindo vagas de emprego em várias atividades. Foram sete anos trabalhando como camareira. Foi assim que Denizane conheceu o mundo da hotelaria. Ela ganhou experiência no ramo. No entanto, uma outra função no hotel despertou curiosidade. Eu via a recepção que os hóspedes recebiam e aquilo me encantava. Então isso me cativou a fazer o curso aqui no Senac. Esse comportamento gerou impactos positivos no mercado de trabalho para quem atua no setor turístico da Bahia em 2023. O último levantamento aponta crescimento no número de empregos formais. Um total de 1.083 vagas foram geradas só no mês de setembro, o que corresponde a 11% do total de empregos com carteira assinada gerados no estado. O secretário de turismo do estado diz que ações de qualificação de mão de obra e investimentos geram respostas mais efetivas no setor. Temos um trabalho de qualificação e capacitação da mão de obra dos empreendedores. Nós temos um trabalho de obras de infraestrutura nas 13 zonas turísticas do estado e o turismo, por ser transversal, ele tem ações em outras secretarias. Na última temporada, a Bahia recebeu mais de 6 milhões de turistas que chegaram ao estado por terra, pelo ar e também pelo mar. E por falar em mar, o setor de turismo deve ser muito movimentado este ano por conta da temporada de cruzeiros. Serão 130 operações até o fim da temporada, em abril de 2024. O chamado turismo receptivo também movimenta a economia. Sayuri Koshima é guia e tem experiência na área. A qualificação foi fundamental para expandir os negócios. Não é nenhum sacrifício trabalhar com turismo em Salvador. As pessoas vêm e, na verdade, dependendo da situação, dependendo do que esteja ocorrendo na cidade, falta profissional. Então a gente precisa capacitar mais profissionais que trabalhem como guias de turismo, principalmente com a segunda língua. A avaliação da Secretaria de Turismo é que cada turista por cruzeiro deixa em Salvador em um dia 100 dólares, equivalente a quase 500 reais. A avaliação da Secretaria de Turismo é que cada turista por cruzeiro deixa em um dia 100 dólares.